Hoje é 25 de Abril para todos, menos para Paulo Otero do Movimento Ação Ética que desconhece esta data. Para mim hoje é dia 24 e meio e amanhã é dia 26. O meu calendário, pura e simplesmente, não tem o dia 25 de Abril. Não é curioso? Se calhar porque é da mesma editora do livro Identidade e Família. Será? Bom, desejo um excelente 24 e meio de Abril para todos. E porque para todas as outras pessoas hoje se celebram os 50 anos do 25 de Abril, abrimos as nossas linhas à voz do povo. Queremos saber como é que os nossos ouvintes vão celebrar esta data e a partir deste momento podem começar a ligar. Parece que já temos em linha um ouvinte Aurelio Torpes, que é campeão regional de lançamento de Caniche. Ora viva! Bom, hoje eu estive a ver a lista de iniciativas para hoje e constatei que há de tudo um pouco, desde concertos a peças de teatro e desfilos sem sutiã. Maneiras que tive a ideia de fazer uma performance que consiste basicamente em comer 25 cravos em palco. Aproveito e bato o recorde do Guinness, que é atualmente de 23 cravos comidos. Ah, e o meu filho, mais novo, vai cantar o grândula de trás para a frente, que também ainda ninguém fez. Excelentes ideias, muito obrigado. Liga-nos agora ao comentador Sebastião Bugalho, cabeça de lista da AD às eleições europeias. Olá Sebastião, como é que vais comemorar? Olá amiguinhos, eu hoje estou de ressaca porque a minha mãe deixou-me sair ontem até à meia-noite e eu abusei um bocado do champomi. Bom, se calhar eu vou ficar por casa a jogar Playstation. Ok, obrigado e as melhoras. Liga-nos agora ao Jasmin Ramiro, que é ativista da Climáximo. Têm alguma ação preparada para hoje? Bom, para celebrar o 25 de Abril, vamos atirar tinta uns aos outros num campeonato de pente-bol para ativistas. Vai ser bué da viz! Ah, pois claro que vai. E parece que temos novamente em linha o Sebastião Bugalho. É pá, adoro pente-bol, também posso ir. A minha mãe diz que deixa, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. É melhor não que ainda estragas o fato e a gravata. Oh, mas eu tenho fatos e gravatas que já estão velhos. Mas não vai dar. E o nosso tempo chegou ao fim, fechamos com um pensamento sobre o 25 de Abril. Se a senha da revolução fosse como as senhas da segurança social, o Salgueiro Maia, ainda hoje, estava à espera de ser atendido. E o nosso tempo chegou ao fim.